Música Saiu o primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho neste final de semana pela Taça Guanabara. Esta e outras notícias agora no Alô Esportes. O empate de 1 a 1 entre o CFZ Brasília e o Botafogo DF neste final de semana deixou o Túlio Maravilha a poucos chutes da marca de mil gols. Antes tarde do que nunca o atacante mostrou a que veio e aos 47 minutos do segundo tempo marcou o gol do empate. Agora faltam apenas 53 gols para alcançar a marca tida apenas por Pelé e Romário. O jogo foi no sábado no estádio do Bezerrão. Com este resultado o CFZ fechou a sua participação no primeiro turno da Lanterna do Candangão com apenas 4 pontos em 7 jogos. Já o Glorioso subiu provisoriamente para a segunda colocação com 10 pontos e deve fechar a primeira metade do campeonato dentro do G4. Na próxima rodada, no sábado, o Botafogo DF recebe o Brasília no estádio do CAVE. Já o CFZ Brasília vai ao estádio do Cerejão enfrentar o Brasiliense no domingo. Os dois jogos começam às 5 horas da tarde. O Corinthians ensaia a saída da crise com a vitória deste domingo em cima do Palmeiras. O responsável por este respiro de esperança foi o lateral direito, Alessandro, aos 37 minutos do segundo tempo. Mesmo preparados para as provocações da torcida palmeirense, os jogadores do timão pareciam evitar olhar para a arquibancada, que exibia um mosaico com a taça da Libertadores e risos, ironizando a eliminação do jogo contra o Tolima. Apesar de amenizar a crise do Corinthians, o resultado mantém o Palmeiras na primeira colocação do estadual com 16 pontos. O Corinthians, que passa a disputar apenas o Paulistão, tem 9 pontos e 2 jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. O Corinthians volta a campo contra o Ituano na quarta-feira no Pacaembu, para tentar manter esse clima calmo entre os torcedores. O Palmeiras só volta a jogar no próximo sábado, também no estádio municipal contra o americano. Saiu o primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Rubro Negro, com vitória do Flamengo. O jogo foi contra o Boa Vista, no estádio Claudio Moacir de Azevedo, em Macaé, no Rio de Janeiro. Com o resultado de 3 a 2, o Flamengo chega aos 18 pontos e continua com a marca de 100% de aproveitamento no campeonato carioca e mantém a liderança no Grupo A. O Boa Vista, apesar de não emplacar a vitória neste confronto, permanece com 10 pontos e com a chance de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. O Flamengo volta a jogar pela Taça no próximo fim de semana contra o Rezende. O time Rubro Negro entra em campo apenas para cumprir tabela, pois não corre o risco nem mesmo de perder a primeira posição. Já o Boa Vista visita o Nova Iguaçu na Baixada Fluminense e precisa vencer, além de torcer pela derrota do Rezende para se classificar. Estas foram as notícias do esporte. Você confere as novidades no site do Jornal Alô Brasília. Estas foram as notícias do esporte.